O que é aquilo, véi? Para continuar, os feedbacks no vídeo estão crescendo, os inscritos estão crescendo também Isso está me dando forças para continuar, mas sinceramente eu estou muito mal para gravar vídeo Mas mesmo assim eu vou gravar para vocês Então estamos aí com o nosso próximo Reagindo ao Terror Dessa vez uma coisa diferente, não vai ser só um vídeo, vai ser vários vídeos em um vídeo só Que é sobre aparições de fantasma em câmeras de segurança Ou em câmeras de celular, de câmeras digital Tanto faz, os aqui fantasmas vão aparecer em câmeras Então vamos começar aí Vocês estão prontos? E eu estou Creio que não seja uma coisa tão bizarra Mas é uma coisa muito interessante porque aparições de fantasma em câmeras é uma coisa que é surreal Mas vamos lá para o vídeo Não, 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 acho que... Não Isso parece meio que montagem, né? É, parece ser montagem, parece ser montagem Sei lá, é muito estranho, é muito... Não, achei bizarro Hum, isso parecesse mais bizarro Eu espero, né? Vamos ver aí o que é que vai rolar Isso é o que, uma casa abandonada? Tá, o cara chega na casa do abandonado e diz Vai entender Tá, é, parece ser algo ali Não, não assusta Tá, muito fraco, muito fraco É Peraí, é o mesmo vídeo? Só que no outro lado da casa? Não, né? Tá, tá parecendo Sei lá, esse tipo de vídeo assim não me convence muito, sabe? Só se for uma coisa meio realista mesmo Ah, bora ver aí, né? Bora ver Se vai me dar medo Se vai me fazer arrepiar Que é isso? Sexo de lobos Ah, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Apareceu uma mulher com um... Mas fake que nota de 3 reais Sério Eu peço desculpa Por esse reage não tá sendo tão falso, velho Mas eu gosto de assistir os vídeos com vocês Então não tinha como eu ver se o vídeo ia ser aquele vídeo Tá ligado? Tão real mesmo Peço desculpas Então vamos continuar aí pra ver se os próximos vídeos serão mais realistas Que até agora nenhum tá sendo Só digo isso Uma pergunta O que o Thiago do Cara vai fazer? Isso meio que me deu uma arrepiada Mas não senti medo Você sabe que é montagem Mas é como se, tipo Você imaginasse que realmente aconteceu, entende? É estranho É estranho Mas não deu medo Falso Mas é um vídeo falso Vamos É falso Claro que é falso Não, não vou ficar comitando não O que vocês estão ligados aqui são falsos Eu tenho certeza que os próximos serão Vamos ver aí, né? Onde o Thiago? Onde o Thiago vai? Onde o Thiago vai? Onde o Thiago vai? Ah, do nada O cara pega a câmera Pô, vou gravar aqui a casa, né? A casa tá vazia Eu vou gravar Por que sempre tá rolando essas células do antigo? Oh meu Deus Tá, mesmo sendo falso Fui bizarro Mesmo sendo falso Deu um pouco de medo Eu devo ser medroso Eu devo ser medroso, né? Eu devo ser muito medroso Nossa, a rua de madrugada aí é foda Aí pegar pesado contigo Tudo bem Vamos lá Tá, passou Mas não tem como saber se é real ou não Não tem nenhuma clareza assim É só um... Caralho, esse somzinho aí Como se estivesse atrás de mim, sei lá Bizarro Cara, a gente já sabe que é fake, cara Para de mostrar Vou cortar pra não ficar chato Os tanques, os lugares Que tá mostrando o vídeo É quase exatamente igual, velho É como se Se o mesmo cara pegasse os vídeos E fizesse uma montagem em lugares Diferente Mas parece o mesmo local Sei lá, né? Se o cara tá dizendo que é real É real Vamos lá Se tá na internet, né? É real Ah, vai sair o monstro do lago Ness É isso? Ah, eu tenho certeza Eu não vi nada Fica caladinho, né? Que porra Colocar uns vídeos desse no YouTube Tá foda, né, velho? Dizer que É real Esse é o pior reagindo que eu já gravei Sério O pior é em questão de ruim mesmo Sério Vamos ver se me surpreende agora Você ouviu isso? Parece a mesma voz, velho Não, tô desconfiando que é o mesmo cara O mesmo local Você ouviu isso? Tem alguém ali atrás de mim Tem alguém que está chegando Agora me surpreendi Mesmo sendo montagem Foi Bizarro Mano, isso foi bizarro, sério Caraca, maluco Mano Olha aquilo, velho Isso foi muito bizarro Já me surpreendeu Foi o segundo que me surpreendeu Foi o segundo que me surpreendeu Quer dizer, foi o primeiro que me surpreendeu assim Mas vamos ver se tem outro que vai surpreender mais Mas vamos ver se tem outro que vai surpreender mais O cara está na floresta Pô, vou gravar aqui um videozinho Agora que aparece alguma coisa Começa a ser estranho nisso Olha Viu aquela zoada O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Saiu Não, não Tá, só uma cabecinha Assim Um espirituzinho dando uma olhadinha Ui Sou eu Goku Não Com certeza é o mesmo cara E o video acabou O que é que eu tenho que falar, velho Meu Deus Foi muito fake Todos foram fake Só isso que eu tenho a dizer Só um que me surpreendeu, né Porque, pô, que montagem foda foi aquela Deu um pouco de medo Arrepiou um pouco Mas foi o único Bem, esse video que eu estava olhando agora Que vocês estão olhando agora Foi de um canal chamado Sky Video Não sei como é que se fala em inglês O link do canal dele vai estar na descrição Pelo que parece aqui tomou vários 405 dislike 704 like Pra você ver que ninguém gostou Provavelmente vocês vão dar dislike no meu video Por favor, não dê Porque não fui Eu não fui o culpado de fazer esse video Tanto que eu nem sabia o que diabos ia acontecer nesse video Eu peguei mesmo Assim, pô, vou gravar esse video aqui Que vai ser bizarro Mas não foi Eu prometo que na próxima vez Eu vou analisar primeiro os videos Vou ver os comentários Pra depois gravar Aí, um cara de gente falando que é fake aqui Fake É, vacilei Desculpa Me perdoem O próximo video Eu prometo que vai ser melhor Ok Bem, eu quero pedir que se você tem algum video bizarro Pra eu reagir Coloque nos comentários Só teve um inscrito do canal Que colocou nos comentários Que era pra eu reagir ao video Do cemitério do clone Só que como eu já tinha visto Lá no canal do Spook House A análise dele Do cemitério Eu achei um pouco fraco Então eu decidi Pô, já olhei o video Então, pra não perder a graça Melhor não reagir Porque senão estaria sendo falso, né Então é isso Se você gostou do video Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Pra ajudar o canal a crescer Mesmo que você não tenha gostado do video Dá aquela compartilhada Só pra ajudar Aquele like também Pois isso vai estar ajudando bastante O canal a crescer Então é isso, noturnos Até o próximo video E lembre-se Vocês são o futuro do nosso canal